Vai cheirar o pó, Pital Brau, fumar a pedra, beber o ribi, tomar o conhaco, tomar o Rostof, tomar o Pramildo, os Dó de Neget, o Isca, a Vodka 51, lança a perfuma, 29 do Lom, a Taja Preta, o Chá de Bernadone, Pital 3, beber o tinta, uma gasolina, a bala, o papel, o baratudo, a Bicina, a Escócia 51, 29, garante de geladeira, a buzina, e tocar direto, noites em claro, amanhecer, hoje é dia de pó pra derreter, noites em claro e o Lolom. Noites e noites. Noites em claro e o Lolom. Noites e noites. Noites em claro e o Lolom. Noites e noites. Noites em claro e o Lolom. Noites e noites. Noites em claro e o Lolom. Noites em claro e o Lolom. Noites em claro e o Lolom. Noites e noites. Noites em claro e o Lolom. 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 Tchau, tchau.